Agora, quando vamos receber oração por nossa enfermidade, eu gostaria de saber se fizemos tudo o que Deus pediu que fizéssemos. Seguimos nós, cada jota da escritura? Temos dado nossos corações e nossas vidas a Ele para o serviço? Qual é a razão pela qual você deseja ser curado? Esta é a razão que você não pode ter fé suficiente, porque talvez você não faz esta coisa para Deus sinceramente do seu coração. Como Ezequias fez, deu a razão a Deus. Ele queria colocar seu reino em ordem e Deus enviou seu profeta de volta e disse-lhe que ele seria curado. Está vendo? Mas você tem que ter estas coisas acertadas primeiro. Então, logo que você chega a estes lugares e sabe que isto lhe tem sido revelado através da palavra de Deus, através da revelação, através da palavra que Deus requer que você faça. Então, você tem fé. Fé genuína.